Música Bom, primeiro obrigado a vocês, vocês já conhecemos bastante desse material aqui. A ideia é reforçar um pouquinho, fazer um raio-x do Django. Qual é a ideia? É trabalhar conceitos do Django que ficam obscuros para quem está começando. E contrastar um paradigma que eu acho que é principal na hora de você entender como é que o Django funciona e como você construiu sua aplicação em cima dele. Então, isso é uma coisa que eu ainda vejo acontecendo demais, perguntas sobre estrutura de aplicação Django focada no banco de dados. Então, essa é a ideia da palestra. É uma palestra de iniciante, por isso que é a primeira do dia. Então, se tiver alguma coisa mais hardcore, se queiram ver, fique à vontade para ir lá. Tem bastante coisa bacana rolando aí. É uma tentativa de trazer para a galera que está começando uma visão do Django que não está nos tutoriais. Certo? Porque todo tutorial de Django começa com o quê? Começa com fazendo a porra do modelo. Não é isso? E essa é a pior coisa que você pode fazer quando começa a aplicação Django, começar pelo modelo. Quem discordar, tiver outra visão, pode interromper, pode levantar a mão, bate-papo aí, a gente tem meia hora para conversar. Então, meu nome é Henrique Baixo, esses são meus contatos. Tem henrique.baixo.net, é meu e-mail, respondo sempre. Tem no Twitter e tem no meu site. Fica super à vontade aí. E eu organizo o curso Welcome to the Django, que já está aí, agora em outubro, faz três anos. Super bacana. Galera possibilitando, de fato, que possa cada vez melhorar o curso e tal. Então, é bem legal. E é um curso que, na verdade, não foca. A gente usa Django como temática, mas o foco é o ciclo de desenvolvimento de software. E acho que isso tem a ver com essa palestra porque a gente conecta na visão do Django para você conseguir desenvolver com agilidade. E com agilidade não é rápido, correndo, fazendo hora extra, nada disso não. É usando métodos ágeis, usando teste e tudo mais. Django. Quando você pensa em Django e fala em Django, tem o... Cadê o Bruno? Não está aí, não? O Bruno Rocha? O Bruno Rocha ficou conversando comigo, trolando que a pior coisa que ele acha do Django é o jabazão, que é um framework web para o perfeccionista com prazos. E legal, é quase que uma piada isso aí, porque perfeccionista com prazo nunca entrega nada. Mas o grande lance que rola quando a pessoa pensa em Django e quando a galera começa com Django é que o cara começa a pensar, na verdade, em modelos. E o cara foca em modelos. Então aí o cara começa a achar, na verdade, quando ele olha para o Django e vê tudo que o Django faz e todo o tutorial do Django e os sites que falam de Django, ele entende que Django, na verdade, é o seu banco de dados na web. Só que não é bem assim. É certo? E isso é um problema muito sério, porque isso influencia a visão do cara bottom-up em vez de top-down. Então ele começa, na verdade, a analisar a aplicação dele, começa a analisar o que ele está desenvolvendo de baixo para cima. Ele fica preocupado com o esquema, fica preocupado com o que acontece no banco de dados, como organizar os modelos, organizar as tabelas e tudo mais. Só que isso não é importante. O importante é o processo todo, é o processamento todo que acontece na web. É toda a parte de HTTP. É como a web funciona. Então eu acho que a web, ela já diz para a gente como é que as pessoas funcionam através de request-response. O esquema de request-response já impõe para a gente um ciclo de transformação. A gente recebe uma mensagem do cliente, tem que processar, a partir dessa mensagem, tem que tomar um monte de decisões, e é um monte mesmo, é decisão de se aquele cara é um usuário, se o usuário está com a sessão aberta, se ele tem permissão naquela página, se você vai retornar para ele uma coisa de cache. Como é que você vai compor a resposta, se você vai armazenar em cache a resposta que você está construindo para ele, se aquela resposta vai utilizar recursos externos como um banco de dados ou uma outra infraestrutura, se a partir daquela requisição você vai disparar mensagens para outros componentes do seu sistema, e assim você vai ativar uma fila de processamento, ou você vai mandar um e-mail, disparar um e-mail, alguma coisa do gênero. Então, na verdade, o Django é uma caixinha preta que transforma, entende uma mensagem em texto, toma um monte de decisão e retorna uma resposta também em texto. O que isso tem a ver com o banco de dados? Nada. O banco de dados, por acaso, é uma das estruturas utilizadas para você conseguir compor a resposta, porque quando é um usuário específico, você vai querer retornar as informações daquele cara. só que o banco de dados não é importante. E a pior coisa que acontece é que a galera acaba pegando muito essa parte do banco de dados para mexer naquela visão do D de Django, na verdade é D de Delphi, né? É aquele negócio de montar o banco de dados, construir as coisas em cima dele e fazer os cadastros e dar para o cliente. Só que o Excel faz isso. Você não precisa do Django para fazer isso. O Fox Pro faz isso até hoje, tem gente que vive desse negócio. E é bacana, funciona, atende bem, não tem problema. A web tem outras características, a gente precisa respeitar essas características, senão a gente começa a tomar decisões que comprometem o design do nosso projeto na hora de trabalhar com a web. E aí eu fico com um software que eu estou tentando fazer um sistema cadastral e essa é geralmente quando o cara começa do Django e acha que é sensacional e ele quer aquilo para a vida dele, é porque ele vê o Django Admin e vê os modos do Django. E eu falo, puta, eu vou descrever rapidinho os modelos e tem um sistema pronto. Não, não tem. O Admin do Django não é para fazer sistema. O Admin do Django é para fazer back office de site de conteúdo. Ah, mas você pode customizar. Pode, mas dá trabalho, tem que entender como é que funciona e é um framework. Ele não é um produto de configuração. Não existe projeto Django que você faça por configuração. Você programa o seu sistema Django. Não dá para programar se você não conhece como é que funciona, quais são os recursos de programação do próprio framework. Quais são as apps que já tem disponíveis, quais são as classes disponíveis, onde estão os pacotes, como está organizado o código fonte. E aí vem aquela questão de que o manual do Django é muito legal? É muito legal. Porém, nada melhor do que o código fonte. O manual é gerado em cima do código fonte. A documentação é gerada em cima do código fonte. Então, não tem opção. Para olhar o Django, você vai ter que ter esse contato com o código fonte. E aí tem o Tony, que está aqui, e ele tem um site para mim, um dos sites mais sensacionais que eu já vi nos últimos tempos, esse ano eu trabalhei bastante com ele nesse projeto, no início do ano, depois dei uma sumidinha, que é o freedomsponsors.org, que é um site muito simples, que você, na verdade, bota um ticket de um projeto open source e aí você associa uma recompensa financeira. E aí o que você consegue, na verdade, é ter patrocinadores para o ticket. E a lógica de negócio dele, o que ele tem que fazer acontecer, orquestrar, é bem sutil, tem bastante detalhes e tudo mais. E como é que você vai organizar o seu código para isso? Tem que ser essa organização, tem que respeitar a estrutura da web. E aí o request response, ele é muito simples, porque é um texto mesmo. O que é enviado na rede é texto. Em que você tem essa forma, tem o verbo, tem o caminho, o protocolo, um monte de cabeçalha e de vez em quando tem uma resposta, tem um corpo. O corpo da mensagem, a gente vê mais claramente ou quando está enviando dados, tipo, submetendo um formulário ou fazendo upload de um arquivo, ou quando a gente está recebendo a resposta, que vem o HTML. E para exibir uma página, você tem que, na verdade, fazer várias requisições, porque cada vez que você vê um link, um href, um css, uma imagem, é mais uma requisição que o sistema vai fazer. Então, para ver uma página, você faz dez requisições para poder compor essa página. Então, esse ciclo, o Django funciona exatamente nesse ciclo. É isso que a gente tem que, cada vez, dominar mais. É muito diferente do paradigma de você fazer uma aplicação cliente, uma aplicação desktop. É completamente diferente. Então, o projeto Django é bastante simples. Aí começam as grandes metáforas, que é o projeto Django, eu tenho que usar o comando para iniciar um projeto Django. Não, o projeto Django é trivial. Você pode fazer esse comando aí, é bacana utilizar para criar o projeto, mas ele é simplesmente um códigozinho, uma biblioteca Python, um pacote Python. Um diretório com esse underscore, underscore, init, underscore, underscore, é um pacote Python. E ele tem essa estrutura. Tem os settings, que é a configuração do projeto, que é uma coisa que se você puder manter o menor possível e apenas um, ajuda muito e tem estratégias para isso. Então, para quem está começando, vale a pena pesquisar formas de ter apenas um settings no projeto. Independente se você tem homologação, teste, produção, 30 máquinas, não interessa, mas tem formas de se organizar o código para isso, para ter apenas um settings e vale a pena. Tem o urls.py, que é o que a gente chama de urlconf, que é um módulo que tem as rotas do seu site. E o que é a rota do site? É isso, é pelo caminho do seu site, pelo caminho da sua URL, você consegue saber qual é a view, qual é o código do seu projeto que vai ser executado. E aqui embaixo, o wsgi.py, que é um módulo wsgi, que implementa o módulo, uma interface de aplicação web do Python, que tem até uma PEP, uma Python enhancement proposta, que vale a pena dar uma olhada. E esse cara é o entrepoint. Se isso aqui fosse Java, esse seria o seu main. Quando se liga o processo do Django, um monte de coisa acontece e para nele ali. Que é ele que vai receber cada pedido, cada requisição e vai retornar cada resposta. Certo? Então, tudo passa nesse cara aí. E aí, tem esse cara do lado de fora, que é o manage.py. Esse manage.py, hoje, ele só tem uma função. Ele conecta o Django com seus settings. É basicamente o que ele faz. Porque você tem que inicializar o Django num contexto. Que contexto? Do seu projeto. Então, quem faz isso é o manage.py. e você tem diversos comandos nele que você pode utilizar. Na verdade, essa é uma forma de você criar comandos para a sua aplicação. Cada projeto seu pode ter uma sequência de comandos que o manage.py encontra naturalmente para você poder fazer diversas rotinas. Como, por exemplo, carregar dados para o banco, ou fazer algum dump de dados, ou você limpar cache e tudo mais. E aí entra o segundo conceito, que é um pouquinho mais cabuloso. que é uma Django app, uma aplicação do Django. Que o pessoal acaba confundindo muito uma Django app como sendo um componente do sistema. Uma Django app não é necessariamente um componente do sistema. Ela é só uma biblioteca Python, como outra qualquer, que tem um módulo chamado models.py. É isso. Por quê? Porque o Django exige que você tenha um models.py para poder carregar essa aplicação quando ele é inicializado. É só isso. Porque como o Django trata os modelos de uma maneira bastante abstrata, ele faz toda uma validação da relação entre os seus modelos. Beleza? Está tranquilo até aqui? Quem está começando aí? Só para eu saber. Está tranquilo até aí? Está indo tranquilo? Beleza. Certo. E aí você pode ter a sua estrutura. Onde você vai colocar a sua app é um problema teu. Cada um tem um Django flexível em termos de organização de arquivos. Eu gosto de fazer dessa maneira para não espalhar. Eu trato o projeto como uma coisa só. Eu não parto da premissa de que eu vou reaproveitar tudo. Tem gente que gosta de fazer o contrário. Eu trato o projeto só como os quatro arquivinhos originais e boto as apps todas disponíveis em outro lugar e aí linka as apps. Fica uma questão mais de gosto, de preferência. E toda app precisa estar no install de apps, no settings. Ela tem que estar registrada ali no final. É lendo esse arquivo, é lendo essa configuração que o Django vai identificar, vai conseguir carregar a sua app. Ele carrega a sua app exatamente carregando tudo que está no seu models.py. Certo? E aí tem alguns comandos do manager, como o run server, que inicializa um servidor de desenvolvimento. E esse cara é que inicializa um processo Python, que instancia, ele inicializa o Django, que consome os seus settings, levanta todas as suas aplicações, valida todos os modelos e fica esperando lá o WSGI, escutando se tem alguma requisição chegando. E aí que entra no fluxo de requisição, que é uma coisa que não se fala muito, mas que é muito importante para você organizar a sua aplicação. A sua aplicação Django, ela é isso aqui. Toda vez que chega um texto lá da requisição, esse texto é parciado, processado, vira um objeto Python, de alto nível, para você não ter que ficar cortando string e coisas do gênero. Então ele já organiza isso tudo para você e ele começa um processo para cada etapa. Certo? E nessas etapas, a primeira coisa que ele faz, ele executa os request middlewares. O middleware, ele é uma função global da aplicação, que está lá no settings, você registra todos eles, todos os middlewares. E esse middleware, ele é uma classe que implementa até quatro métodos específicos. Que faz exatamente essas questões. Um middleware, uma instância de um middleware só, pode tranquilamente ter um request middleware, um view middleware, um template response e um response middleware. E o que esses caras fazem? Esses caras são executados toda vez. Toda vez que uma requisição passa pelo request middleware. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o seu código do seu projeto não precisa fazer coisas genéricas. Como por exemplo, carregar a seção do cara, identificar o usuário. O usuário está logado, imagina se em toda view sua você tivesse que identificar esse cara. Perguntar lá no cookie, olhar na seção e carregar, instanciar o usuário e tudo mais. Então tudo que acontece, toda requisição, tudo que você usar muitas vezes, a maioria das vezes, você transforma num middleware para você ter menos código no seu projeto. Então essa é uma forma de você horizontalizar a funcionalidade do seu sistema. Porque todas as requisições acabam passando por aquilo ali. Na sequência, o Django faz o URL resolve. E isso é parte integrante do seu projeto. Que são as suas rotas. É dizendo quais são as URLs que existem no seu sistema. Quais são as views. E essa URL ela mapeia para quais são as views. Na sequência ele vai e executa o view middleware. O view middleware, ele é chamado imediatamente antes da sua view ser chamada. Porque no resolve, ele já pegou o caminho da URE, da requisição, comparou com a rota e descobriu qual é a view. Na sequência, antes dele chamar qual é a view, dele executar a view, ele executa o view middleware. Certo? E o view middleware recebe exatamente as informações. Qual é a view que vai ser executada? Quais são os parâmetros que vão ser executados? Qual é o request em questão? O request ele vira, ele é meio que o estado, ele vai acumulando o estado do seu processo. E você consegue sinalizar no request um monte de atributos adicionais. Para em cada, é como se fosse o container de comunicação. O container de comunicação de toda, de cada etapa do seu processo de ângulo até gerar a resposta. Então você não consegue, você não faz um request middleware e passar a informação chamando uma view. Não, você injeta a informação no request e aí quando chegar na view, essa informação está disponível. É por isso que você consegue fazer lá request.user. Porque existe um request middleware da app de autenticação que consegue já detectar que aquele request tem informação de sessão que corresponde a um usuário e esse cara está autorizado, então ele carrega essa instância do usuário do banco e injeta ela no request. E aí, quando chega na tua view, request.user está disponível para você usar naturalmente. Tranquilo? Depois ele de fato chega no item 4, que é a execução da sua view. Essa é a sua lógica, esse é o pedaço do seu código de fato. Que vai ser uma coisa muito específica. Então você viu o problema que a gente tem? A gente tem coisas muito genéricas, que é um fluxo inteiro de processamento, onde eu tenho uma mensagem para chegar a uma resposta possível. Uma mensagem pode ter diversas respostas possíveis, dependendo do conteúdo dela, da decisão do seu sistema. E aí você tem esse eixo, e num pedaço dele você tem o seu código específico que trata um caso particular. Essas são as suas views. Depois disso, a view retorna uma resposta, uma instância HTTP response, e aí ele passa no template response middleware. Porque a resposta não necessariamente é um texto ainda, ela é um objeto, Python. E como é um objeto, você pode acumular, transformar o estado dela. Passando depois para o response middleware. Um exemplo clássico de request middle e response middle. A parte de cache. O cache, quando é feito pela URL, né? Tipo, eu tenho um blog, escrevi um artigo. Esse artigo tem o título, raio-x do Django. Se 30 pessoas verem o artigo, é o mesmo conteúdo. Não é um site que tem que ter login, tem que ter nada disso. Então, para eu economizar o fato do Django ter que processar 30 vezes a mesma coisa, eu boto no cache. Faço um cache daquela página. E aí nem chega no Django. Ele nem chega no meu código. Ele bate no request middleware, que tem um middleware de cache, e já retorna uma resposta direta do que está cacheado. Então, todo esse pipeline é um processo para você decidir onde você vai intervir no processamento do seu código para retornar a resposta o mais rápido possível. O seu objetivo é que o usuário tenha a resposta o mais rápido possível. Sempre. Beleza? Legal. Aí a gente chega no RL Resolve. O RL Resolve é composto pelo RL Conf. Então, o nome do módulo, o módulo que contém uma variável RL Patterns, que referencia uma sequência de rotas associada a views. Então, isso é o RL Conf. Então, o nome daquele arquivinho não precisa ser RLs.py, pode ser XYZ.py. Mas se ele tiver ali uma variável RL Patterns, e ele tiver essa variável associada com, de fato, uma sequência de rotas, que o Django identifica como rotas, então esse cara pode ser utilizado na sua árvore de rotas do seu site. Beleza? E o que esse cara resolve? Ele resolve isso aqui. Suponha que você tenha esse caso, que é calcular o tempo. Então, é o tempo mais uma hora. Imagina que você tivesse várias rotas dessas no seu site. E você teria uma view para cada um deles. E a diferença dessa view é que só muda o valor da hora. Você não precisa... Você pode generalizar isso. Pode generalizar isso utilizando exatamente as rotas do Django, que se baseiam em expressão regular. E dessa forma você tem um padrão, um modelo de rota, que vai ser delegado para uma view, que vai extrair, vai receber qual é o parâmetro, quantas horas para frente você quer. E aí essa view tem essa lógica, que faz a conta e retorna a resposta adequada. Então você vê, se eu o tempo inteiro trabalhando, como é que eu respondo? Diversos casos de uma maneira mais simples possível. Em vez de você ter 50 views, teria uma só, que você estrutura ela para ser reutilizada em várias rotas. E a relação de rota e view não é um para um. Muito pelo contrário. É N para N. Você pode ter N rotas para uma view, uma rota para N views. Como assim? É quando você tem uma view sua, que dependendo do caso ela faz uma delegação. Você pode ter uma view que chama views. Então você pode organizar o seu código, pensa menos em como é que eu configuro o Django, e pensa mais em como é que eu estabeleço um fluxo de processamento da minha requisição. Para quem não sabe a expressão regular, tem esses dois links aí, que vale a pena dar uma olhada. E parem tudo e comprem o livro do Aurélio, de expressão regular, que é livro de cabeceira, de quem programa para a web, tem que ter isso. Não tem nem discussão. E como é que o Django trabalha com as rotas? Ele tem os URL resolvers. Ele tem duas funçõezinhas, o reverse e o resolve. Certo? No resolve, ele é capaz de pegar um caminho, um path da URL, e detectar qual é a view e os parâmetros que vão ser chamados. E no reverse, ele faz o contrário. Dado que eu tenho uma view e parâmetros, ele consegue compor qual é a rota. Então, com isso, você não tem desculpa nenhuma para deixar no seu site tudo esparramado lá, escrito as URLs em string. Utilize esse recurso para deixar tudo organizadinho. Porque se você mudar na tua rota, e sempre vai ter o cara do marketing que vai querer trocar de inscrição para cadastro, manja. E aí, você em vez de ter que trocar no site inteiro, você troca só no seu URL conf e acabou o problema. Está tudo bonitinho. O que traz para a gente para a view. E a view é a coisa mais incompreendida do universo. Por quê? Porque alguém, um dia, fez a cagada de associar o termo view com o controller. E aí, babou. Porque a view, o que ela é, ela é só uma delegaçãozinha daquele pipeline enorme que a gente tem lá em cima. Ela é uma etapazinha de todo aquele pipeline do request handler. Certo? E o que define uma view? A view é um callable. Quem não sabe o que é um callable? Ajuda aí. Um callable, ele é um objeto Python que pode ser executado. Então, uma função é um callable, porque uma função impact é um objeto. Eu posso ter um objeto, uma instância, uma classe que implementa o método underscore underscore call, underscore underscore, e esse cara passa a ser um callable também. Então, é um objeto que se comporta como uma função. Certo? E é isso que define uma view. É um callable que recebe um request e retorna uma instância de response. Se a sua view retornar qualquer outra coisa diferente de uma instância de response, vai dar erro. Beleza? E a view mais simples no mundo, para quem não conhece, é simplesmente uma função que tem o request ali que vai ser recebido e retorna um response. E você, no inicializador dela, você passa qual é o conteúdo, o corpo da mensagem. Isso pode ser texto, pode ser XML, pode ser JSON, pode ser o que você quiser. Pode ser uma imagem. É lógico que você tem que fazer o encoding disso aí para a Base64, para conseguir fazer o download. E a view, você não tem muita coisa para mostrar na view quando você fala dela conceitualmente. Mas tem alguns antipatterns que são importantes observar. O primeiro deles é a view grande. As views tendem a crescer, mas ela tem que ser sempre muito pequenininha. Certo, Tony? Tem que enxugar ela, fazer o que eu não consigo, um regime frenético. Não é isso? Tem que deixar ela sempre fininha. e um sintoma de que tem coisa errada na sua view quando você está fazendo conversão de dados na view. Então, você pegou lá request.post, converteu para string, converteu para decimal, converteu para inteiro, tirou... Já tem que ver isso aí porque não está bom. A view só articula as outras partes do Django. Ela só articula. Ela efetivamente não faz nada. Ela é só a continuação do quê? Daquele fluxo grandão de processamento do request. Mas quem é que faz as transformações de fato? Quem é que faz as coisas? São os outros componentes do Django que a gente utiliza na view. A gente vai chegar lá. Outro antipattern. Pilha de decorators. Você vê decoradores. Decoradores é quando você coloca aquele arroba login required. Já viu isso? Então, o decorators você começa a empilhar. Por quê? Você quer, na verdade, acumular funções naquela view. Então, começou a empilhar decorators, você tem que ver alguma coisa aí porque você pode reestruturar o seu código para ficar mais fácil. Você está tentando fazer... Tem muito comportamento num lugar só. Então, às vezes, se um decorator é usado em tudo quanto é canto, esse cara está muito... Tem um cheiro aí de que poderia virar um middler. Porque em tudo quanto é canto, você faz um view middler e aí em tudo quanto é canto ele é automaticamente executado, só que só tem uma vez referenciado. Então, o tempo inteiro é essa brincadeira de você eliminar a repetição de código posicionando o código num lugar mais adequado. A outra coisa legal que é o seguinte, uso de funções auxiliares que instanciam o HTTP response. Então, às vezes, você tem assim uma funçãozinha auxiliar que o que você faz é passar alguns parâmetros para ela e ela monta um contexto, define um template e recebe, retorna um HTTP response. E aí você fica, você tira da view a única coisa que é a responsabilidade dela, que é instanciar o HTTP response. Então, faz mais sentido você fazer o quê? processa o conteúdo todo que você vai usar para criar o HTTP response e na view você junta o HTTP response com esse conteúdo. Isso facilita muito a parte de teste e navegação do código, porque está tudo autocontido na view. Todo o resto é delegado. É como se estivesse meio que isolando a sua lógica de negócio. e nada te impede também de implementar o seu HTTP response para economizar coisas tipo, vou montar o HTTP response e ele é um JSON. Faz um HTTP response do tipo JSON que já manja do MIMETYPE, que já resolve essas coisas que em todos os arquivos você tem que fazer. Vai fazer download de alguma coisa. Vai fazer download e você vai lá na sua view e vai meter lá configurar o HTTP response com os parâmetros. O que que sinaliza que a resposta é um download? Tem lá uns cabeçalhos que indicam isso. O nome do arquivo que é para o browser em vez de apresentar na tela guardar no disco. Vai aparecer a caixinha de salvar como, né? Então ao invés de você ficar toda hora controlando isso implementa a sua que vai ocultar essa informação e vai te dar uma interface simplesinha para você ter uma resposta daquele tipo. E mantém a sua view simples, fininha. E o outro problema é contextos de template gigante. Isso tudo? Dez minutos? Tem que dar, né? Então você tem essa parte do contexto gigante. O contexto é o que é usado para o template. Vai vir mais na frente. Mas quando você vê contexto gigante tem toda hora que você tem que pegar uma view e tem que botar quatro, cinco parâmetros de um contexto que poderia estar em outro lugar é que você deveria deslocar esse contexto para um outro cara chamado context processor. Vamos chegar lá. E aí vem o form que é a coisa que eu mais vejo na Diego Brasil perguntando sobre form é como é que eu faço máscara de input. Não faz. O Django não trata disso para você. Isso é um problema de interface. Você vai usar jQuery vai usar alguma coisa do tipo um javascript para resolver isso para você. E o lance do form é que ele não foi feito para fazer formulário necessariamente. O barato dele é a estrutura de validação. Então a arquitetura do form a gente tem três componentes principais. Tem forms, fields e widgets. Os forms são responsáveis pelo pipeline de validação. O que é esse pipeline de validação? Você recebe um post com dados de um formulário? É a instância da classe form que vai processar esse cara, validar esse cara e te dar tipos de alto nível. Porque tudo que vem pela rede é texto. Só que o valor financeiro, o valor em dinheiro não é texto que você tem que trabalhar com ele. Você não tem que ficar convertendo ele. Os fields fazem isso para você. Os fields validam o dado que está no formato correto e convertem ele para o tipo Python de alto nível. Então, se vem um inteiro, é no field que vai ser convertido para inteiro. Se é um decimal, é no field que vai ser convertido para decimal. E outra coisa, não é um para um. Você pode ter uma sequência de dados, um conjunto de dados que vem no post e você pode ter um field só que, na verdade, instancia um objeto complexo. Você não tem essa relação de um para um, necessariamente. E você tem os widgets que são responsáveis por representar o valor do field no HTML. Então, o widget vai ter uma relação com HTML, de input, de controle e tudo mais. Mas você não precisa se limitar nisso. Ele gera, na verdade, texto. Então, você pode ter um widget que entende que é intimamente ligado ao jQuery ou ao seu JavaScript que você quiser e ele, na verdade, cospe um input ou uma div ou qualquer coisa com um scriptzinho que vai te dar alguma dinâmica ali em cima. Então, pensa nisso, que é uma forma de você expor um dado do field como texto no template, não necessariamente como um input. Porque se você, por exemplo, vai fazer tudo com div, ou de alguma maneira, ou apresentar botões e faz sentido na sua aplicação não ter necessariamente os controles do input porque é uma dinâmica mais visual que vai gerar um Ajax que vai fazer o post, esse post não depende dos inputs. Você vai ter que compor ele, você pode montar essa estrutura com seu form. E aí tem um monte de field já pronto no Django que a gente passa rapidinho, vocês veem depois lá no site e widgets também. E o bacana do field, o que tem de importante nele é essa parte de baixo aqui, que tem um método to Python. Esse cara que recebe um texto e faz um monte de processamento, esse é do inteiro, tá vendo? Integer field. Faz um monte de processamento como localização, ele elimina separadores. Então, quando o usuário bota alguma coisa que tem vírgula, tem ponto, ele tira isso para poder converter para uma string. converter para o inteiro. Então, esse é um método importante. Então, o único lugar que tem conversão de texto para algum dado é no field do form. Por isso que o form do Django dá para ser usado inclusive se você está só montando uma API. Você pode usar ele, não tem problema. Porque ele, na verdade, valida dados, é o que ele tem de bacana. E o widget, ele tem esse método render, que é o importante, que é o método que faz essa transformação. E observa que é interessante que ele não só gera um texto, ele gera um texto seguro. ele faz escaping de tudo que está sendo gerado. Ele não confia no dado que está no banco. Então, se tiver um JavaScript malicioso no seu banco de dados que alguém botou num comentário que você não verificou, ele não vai passar, ele vai fazer o escaping lá na hora de botar no template, porque o widget cuida disso para você. Ou seja, você bota em um lugar só como é que ele faz a transformação segura para expor o seu dado para o mundo. E o form tem dois tipos, tem dois estados. Tem bounded form e unbounded form. O bounded form, ele tem associação com dados. e o unbounded form, ele não tem. Então, como é que eu sei que é um de um jeito ou de outro? Quando eu instancio e passo ali o request.post ou o request.get, eu estou criando um bounded form. Somente o bounded form pode ser validado. O unbounded form, você não consegue rodar a validação dele, porque ele não tem com o que checar. Então, para exibir um formulário, você vai usar um unbounded form. Para você processar, o post vai usar um bounded form. E o bacana é o ciclo dele de validação. Porque o ciclo dele de validação, ele se for um bounded form, ele executa o método full clean, que é onde tem toda a lógica central dele de validação. E aí, para cada field do formulário, ele chama o clean, que é o método clean do field, que faz a sanitização, valida se não pode ser vazio, se é requerido, etc, etc. Executa validators, que são funçõezinhas de validação que você pode adicionar facilmente, você tem que implementar um novo field. E ele verifica se no form você implementou um método clean underscore o nome do campo. E aí ele executa isso também. Para cada um deles. E no final de tudo, ele executa um método do form, chamado clean do form. E nesse momento, todos os campos já foram validados e todos os fields já foram processados. Então você pode fazer lógicas que dependem de um field e de outro. Você tem dois campos opcionais, mas um deles tem que ser oferecido, por exemplo. Você faz esse clean do form. E o bacana é que nesse processo inteiro, ele usa o esquema de exceções, fica buscando aquilo, e ele pega para cada campo, ele registra o cara ou num dicionário de erros, ou num dicionário chamado clean data, que são dados limpos. Um dado campo, ele não está nos dois, está em um ou em outro. Certo? Então essa é a forma de você saber o que rolou lá no seu form. E a partir disso, se eu tenho todo mundo validado bonitinho, eu posso usar esse dicionário para instanciar um modelo, por exemplo, e salvar os dados. Então fica bem facinho de trabalhar. E você, novamente, não tem uma relação de um para um com o form. Você pode ter um form super complexo que na hora de salvar ele, ele, na verdade, está persistindo três, quatro modelos. Então aí, como é que você faz? Você pode fazer isso na view, ou você pode implementar isso de alguma outra maneira, criando uma classe de serviço ou criando um método save no seu form. Depende do seu gosto, de como é que está o seu software. E aí vem a parte de modelos, que eu vou dar corridinha aqui para dar tempo. O modelo, a gente costuma olhar isso aqui. E é lindo, porque você declara, se descreve o que você quer. E no final das contas, isso aqui meio que reflete o que vai rolar no SQL, no esquema da tabela. Só que uma diferença é muito importante. O modelo do Django, ele tem os model fields. E os model fields, como esse aqui do e-mail, por exemplo, ele é um e-mail field. Tem e-mail field na coluna do banco de dados? Tem uma coluna chamada e-mail? Não tem. Mas tem em carácter. Então a vantagem dos fields do Django é que você consegue agregar semântica do dado. Então você consegue validar que aquele dado só é válido, só está ok para gravar, se, somente se, ele tiver o formato do e-mail. E você pode fazer isso para tudo. para data e para coisas mais complexas também. Você pode ter, você pode de fato utilizar a estrutura do Django para criar camadas de abstração. Você não precisa ficar amarrado no nível de dado, olhando para o banco de dados. Você tem que olhar para o nível do Python. Por isso você está usando o Django. E aí o próprio Django é capaz, de acordo com aquela descrição, de gerar o esquema da tabela e ele tem diversas ferramentas para isso, para você já manipular o banco de dados, criando as tabelas e fazendo dump e tudo mais. Só que o mais legal do model não é essa parte. Porque quando a gente olha a descrição da classe model, ele é uma, reflete uma tabela, não é isso? Então, quando a gente está trabalhando lá no tutorial do Django, fazendo qualquer coisinha com o Django, a gente vai se deparar com esses caras aqui. O subscription, no caso, o modelo em si, que é aquela classe do modelo, que ele é do tipo model-base. Tem uma instância da classe do modelo que já é de outro tipo. Já é do tipo do modelo. Quando você vê o modelo.objects, você já tem um outro tipo, que é o manager. E quando você vê o modelo.objects.au, ele já retorna um outro tipo, que é o query set. Esses caras são a organização do Django, do modelo do RM do Django. Essa é a infraestrutura que você tem que saber lidar. O que significa isso? Que é o seguinte, o modelo, ele descreve a estrutura da tabela. A instância do modelo reflete uma tupla, uma linha da tabela. O manager do modelo, ele é o cara que sabe interagir com aquela tabela inteira, com os dados todos daquela tabela. É ele que sabe fazer o select. É ele que sabe, é ele que conecta o RM do Django, que é o query set aqui embaixo. Que o query set é o quê? É um objeto Python, ele não é uma query, não é um SQL, ele é um objeto Python que acumula estados, que na hora que for necessário vai ser compilado para uma query de acordo com o driver de banco que está configurado no setting da sua aplicação. Então, o query set, ele elimina o quê? Ele elimina, lembra do PHP lá que a gente fazia if isso, então concatena string desse jeito. If aquilo, bota concatena do outro jeito. E aí você ficava, na verdade, navegando decisões em cima da requisição para concatenar string. Quem nunca fez isso aí? Pelo amor de Deus, você nunca fez isso? Não. Guardava SQL no banco de dados. Essa é boa também. não quer programar PHP, Bernardo? É, mas todo mundo fez, faz parte do aprendizado. O grande lance é que isso elimina, acaba esse problema. Porque você não tem mais problema de SQL injection e nada disso, porque você está trabalhando com objetos Python de alto nível. Essa é a grande vantagem. Então, você tem aqui o entendimento do seguinte, aqui em cima é algo muito específico, que é uma linha. Depois você tem a tabela, aí você tem todas as linhas da tabela e você tem o RM do Django. Então, esse cara aqui é o mais próximo do RM do Django que tem. E o RM do Django serve para quê? Para todos os modelos, correto? Ele é genérico. Toda vez que eu tenho alguma coisa genérica interagindo com uma coisa específica, eu preciso de um mediador. Senão, vira um RP. Lembra o RP? Que tem a tabela com um milhão de colunas para você configurar ele? É porque isso, é porque o troço era específico, virou genérico, o ar genérico, virou específico e fica ele troço todo, tudo misturado. Então, esse mediador é o manager. E ele é simplesmente o cara que consegue dizer para um query set, certo? Então, toda vez que você vai fazer alguma operação, por exemplo, que era atualizar todos os caras que moram no Rio de Janeiro, essa operação, você não vai fazer num for, você vai fazer essa operação no manager. Não vai fazer num for chamando, instanciando cada linha do banco. Você faz no manager, porque ele vai gerar um update na tabela inteira com aquela cláusula where. Então, esse é o trabalho que você tem que organizar. E aí, entra a questão do model fields, que é uma coisa que não aparece ali e fica meio despercebido, mas ele é muito importante. Porque o que o model fields faz, ele correlaciona atributos do modelo com colunas da tabela e novamente dá uma relação de um para um. Você pode ter, por exemplo, um campo que vai impactar na verdade duas colunas no banco de dados. Ele vai gerar, o fato de ter aquele campo ali vai gerar duas colunas no banco de dados. Quando que isso é interessante? O exemplo clássico que eu lembro sempre é dinheiro. Dinheiro tem sempre a moeda e o valor. Dinheiro não é decimal. Você poderia ter uma instância, um objeto Python, dinheiro, que é uma instância como você tem date time, e você poderia ter um money field. E esse money field, na verdade, ele entende exatamente o dinheiro, o money, que é o objeto Python, e ele consegue criar duas colunas no banco, uma para a moeda e uma para o valor decimal, de acordo com a configuração do dinheiro, que são duas casas decimais. Isso fica transparente para você. E toda vez que você fizer alguma coisa, buscar do banco, você não vai ter um decimal, você vai ter um dinheiro, que pode até ser uma classe que você herdou do decimal e adicionou mais comportamento. Então, você não tem desculpa no Django para trabalhar com tipos primitivos, com baixo nível. Você pode criar o nível de abstração necessário para a sua aplicação. Beleza? Manda. O Django não trabalha com o Nocico. Você pode tirar o RM do Django e você trabalhar com ele, mas aí você abre mão de um monte de coisa do Django, como por exemplo o Admin, que é o que todo mundo fica assim, puta, vou abrir mão do Admin. Existem formas de você integrar e tal, mas não tem nada oficial integrado no framework para isso. Mas não quer dizer que cada componente do Django você pode tirar do lado porque o Django é um pipeline de processamento. Então, se você quiser usar o Jinja, não quiser usar o template do Django, é só não usar o template do Django. Se você quiser usar o Nocico ou usar o SQLAlchemy, não tem problema, é só você botar de lado, não usar os modelos do Django e criar o seu, entendeu? Falei. Mas existe um foco do Django que é o Django no real para que é um fork do Django. Não é uma coisa integrada. Na verdade, quem acaba usando muito MongoDB faz por fora mesmo, não usa nem esse cara. E muitas vezes, dependendo da aplicação, se for uma coisa de API, o cara nem usa Django e vai trabalhar com Flask. Também faz sentido. Beleza, aqui vamos pular para acabar aqui rapidinho. Então, tem várias funções no manage.py que são comandos do próprio Django para você poder entender o que está rolando, ver a estrutura do banco e por aí vai. E aí, tendo em vista essa parte toda, a gente tem diversas coisas que dá para fazer de entendimento no RM. Eu estou instanciando o modelo e estou instanciando ele em memória. Ele só é salvo quando eu chamo save. E ele não faz validação por definição. Você que tem que usar a validação. Você tem que explicitamente chamar o full clean do modelo. E aí é bacana, porque depois que ele salva, é o fato de ter um ID ou não que decide se o RM vai gerar um insert ou um update. No segundo aqui, ele já faz um update porque já tem o ID disponível lá. Como é que está de tempo aí? Cinco minutos? Então vou passar rapidão isso aqui. Então a gente tem a parte do manager. O manager tem diversas coisas para ajudar. Quando você tem que pegar um cara especificamente, você tem um método get que já te ajuda nisso aí. Ele dá um erro, ele joga uma exceção se tiver nenhum ou mais de um. Então você não precisa fazer se existe no banco, então traz o cara. Se já manda, me dá o cara. E confia no processo dele para ele já tratar se você tiver mais de um, se for um bigo, por exemplo. E a parte de filtro que você tem o encadeamento, que é muito bacana no Django, que é você utilizar o filtro e você tem aquela forma ali que é o name e o lookup. É o atributo underscore underscore e o lookup. Então você tem todo o padrão que você tem disponível no SQL e você consegue fazer no framework, no próprio query set. E esse cara, ele gera e retorna um query set para você que permite você fazer um encadeamento. O query set ele vai a todo tempo acumulando o estado. Então eu fiz um primeiro select asterisco, depois eu botei uma cláusula where, depois eu coloquei um order by, ele está sempre me gerando um novo atributo, um novo elemento, um novo objeto, acumulando todo aquele estado. Então isso é legal porque você pode ter no nosso pipeline, quando chega na view, eu valido todo o fluxo, toda a lógica, verifico tudo que está na requisição e valido a lógica inteira para conseguir tomar a decisão de como vai ser a montagem da minha query. E depois disso, somente quando eu precisar usar ela, e geralmente isso acaba caindo no template, é que ele vai fazer a query no banco. Mas é transparente para a gente, a gente não sabe quando ele vai fazer a query, é só quando você usa o conteúdo do query set. Certo? E aí tem várias outras facilidades, como a parte do limit, que usa o protocolo de slicing do Python. Enfim, você pode fazer query inline, incrementar atomicamente, então você usa a função f, que na verdade ela implementa sobrecarga de operadores para quando chegar ele gera um SQL com um update direto lá no SQL. Então, aquele problema de concorrência, de loja, de você vender o mesmo produto para todas as pessoas, você não cai nessa com o Django. E todo modelo tem opcionalmente uma classe interna, uma inner class meta, que é para você configurar o modelo com um monte de configuração possível lá no, que o Django oferece. E aí você cai no template. Então, entenda o seguinte, a gente falou de form, falou de mod, e vai falar de template rapidinho. Esses três caras são os principais de articulação que a gente usa no navio. Então, você vê que navio, eu vou ter muito pouca coisa do detalhe do negócio, eu vou ter mais uma orquestração de como esses caras se relacionam. Porque na hora que eu montar uma query complexa, eu não preciso botar ela na navio, eu posso implementar um método do manager. Na hora de eu pegar, entendeu? Em vez de eu converter um dado, eu uso um form. Então, você vai emagrecendo a sua view, vai reduzindo o tamanho dela, delegando para esses outros componentes do Django a responsabilidade por fazer esse trabalho de acordo com a sua especificidade. Então, quanto mais alto nível você trabalhar com seus campos de modelo, campos de formulário, mais simples são suas views, mais fácil é testar seu código e menos código você escreve para fazer coisas mais complexas. O template tem essa marcação. É um texto, não necessariamente um HTML, pode ser qualquer texto. Ele tem essas marcações. Você não programa efetivamente o template. O template do Django é processado e você vai... Ele usa uma linguagem interna dele, restrita, porque template é de designer. Quem aqui já recebeu um e-mail, um pedido, uma tarefa no trabalho e você é programador de mudar alguma coisa no HTML? Quem já viu isso? Então, isso não é necessário, você pode deixar o designer fazer. É só você não se meter na lógica do designer, na lógica do template. Parece que estourou o nosso tempo, vou só passar essa parte aqui. Que você tem o... Ele acessa testando para cada variável de contexto e aí o contexto é muito importante. Se o template é um texto com marcações, como é que eu associo, dou valor para essas marcações? através do contexto, que é um dicionário de dados. Então, esse contexto pode ser composto na view e aí, vou lá para baixo aqui. Cadê? Aqui, nesse cara aqui. Você tem o template que não é uma string, você não carrega o texto do banco. Isso aqui é uma instância, é um objeto template, que é, na verdade, uma árvore. E ele vai nó por nó dessa árvore processando na hora de renderizar. Você pode usar o mesmo template, o mesmo objeto template para renderizar N vezes, com N contextos diferentes. E essa é a grande sacada do Django. E o contexto, você usa o request context. Por quê? Porque esse cara tem uma funcionalidade especial de utilizar context processors. Então, igualzinho o middleware, toda vez que você tem alguma coisa que em todas as views tem que estar disponível, você cria um context processor que, automaticamente, quando você instanciar esse request context, passando o request ali para ele, ele vai executar os context processors e vai acumular as informações que são necessárias a todos os templates. Então, você não precisa daquelas views com 15 linhas de contexto que não tem nada a ver com aquela view de fato. Que é só porque todo site usa, todas as views usam aquela mesma coisa. Move isso para o context processor. Beleza? Bom, bom tempo. Obrigado aí. Alguém fazer uma pergunta? Fala. Por isso que eu faço aquela definição de view. É um callable python. Eu posso ter uma classe que a instância dela vai ser um callable python. Class base de views é legal? Depende. Eu sempre faço um exercício, a menos que tenha uma coisa assim, cara, é de cara que eu vou usar aquela generic view. Aí, beleza, pega, usa, acabou, que você já está acostumado com isso. Mas, se você está começando, eu recomendo sempre o function-based view e depois você tenta refatorar para um class-based view porque é mais cabuloso. Mixing é um problema. Eu estava conversando com a galera do Plony ontem e eles já passaram por isso. E a gente do Django está indo pelo mesmo caminho. Então, tem que ver isso aí porque ficar usando mixing para tudo quanto é lado, a sua estrutura de objeto parece um zíper. Se faltar um dente, não fecha a calça. Então, dá esse tipo de problema. E eu acho isso muito complicado para dar manutenção. meu foco é sempre no que é mais barato da manutenção. Como é que é? Vanilla Views. Não vi esse. Maneiro. O processo de criação da generic views de classe do Django foi muito legal. Tem uma documentação bacana e tudo mais. Mas no final, ficou um troço que só quem é core developer entende, sacou? Então, eu acho que vale a pena você ser crítico, né? Porque não fala as contas que em programa é você. Você está copiando o cara sem questionar, você vai pagar a conta, né? Beleza, então. Mais alguém? Pô, foi bom assim? Fala aí. Na verdade, quando rola isso, eu assisto a palestra do Fernando. Aí tem todos os macetes lá, mas tem basicamente duas aplicações. É o Django Ressifo, né? O T-Spy. Então, não perde a palestra dele, não. Mas é mais uma coisa, é mais uma app que usa algumas convenções seguindo o que... Eu gosto muito do T-Spy porque ele é muito simples. Só que é só para coisas que são muito simples. Vai fazer coisas mais cabulosas aí já tem outras opções melhores. Mas o T-Spy é instantâneo. Se você quer só exportar os seus modelos, deixar tudo transparente, putz, não tem trabalho nenhum. Você instala a app, bota lá o arquivinho de recurso e acabou o problema. Mas tem exatamente esse trade-off de o que você quer fazer. Mas é normal no código, mais uma app, não precisa criar outro projeto do Django, está tudo normal ali. Por quê? Porque o que define, o que vai ser executado são as rotas. Então, tem uma rota de API que vai chegar no código da API. Não tem problema estar tudo no mesmo projeto. Então, aí, exatamente. Por isso que a Vue, ela não é para ter lógica de negócio. A Vue, ela só... Eu penso na Vue como um pedacinho do pipeline de processamento de request, entendeu? Porque aí, tudo que for lógica de negócio, eu estou trabalhando com os managers, então, assim, as minhas queries que filtram as publicações válidas, está tudo lá no manager, então, é transparente para mim. E você consegue utilizar aquela mesma função, aquela mesma coisa no seu, na sua parte de API. O problema é quando está na Vue, você tem que copiar o código e botar lá. Aí, lambuzou. Porque não tem um lugar externo, não tem um objeto, uma classe de serviço, seria análogo a isso. Tranquilo? Bom, estou disponível aí durante o evento inteiro, vamos beber junto, estou devendo cerveja para a galera aí que fez o curso, não esqueci disso. E obrigado, até a próxima. Valeu. Aplausos. Aplausos.